Ei menino, pode lançar, tradicional, a verdadeira tradição do forró, canal Chega, CDs, no YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada, e hoje não rola briga, quando eu chego lá em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de ventinho, e ela vem me abraçar. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela, ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada, e hoje não rola briga, quando eu chego lá em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de ventinho, e ela vem me abraçar. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Eita, foi o balançaco tradicional. Volume 7 Você foi embora, não quis pra voltar, para o nosso lar, e deixou aqui, de te sozinho, a te esperar. E agora, já não consigo, te esquecer, eu nunca pensei, que você fosse, passei-se comigo. Já tomei muitas, cala em pé, pensando em você, se hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Só eu sei amor, só eu sei amor, só eu sei amor, o que que você me deixou na solidão. Forró tradicional, a verdadeira tradição do forró. Você foi embora, só quis pra voltar, para o nosso lar, e deixou aqui, de te sozinho, a te esperar. E agora, já não consigo, eu nunca pensei, que você fosse, passei-se comigo. Já tomei muitas, cala em pé, pensando em você, se hoje estou sofrendo, amanhã pode ser você. Só eu sei amor, só eu sei amor, só eu sei amor, o que que você me deixou na solidão. Só eu sei amor, só eu sei amor, só eu sei amor, o que que você me deixou na solidão. E agora, já não consigo, eu sei amor, o que você me deixou na solidão. E vou levar, viu? Animando a galera. Olha e bola, seca sucesso! A gente pede pra tirar foto comigo, na sala ou não, quanto a dia que eu vou ficar. Ela gosta de dançar a garrafia, o alabem com o latinho, entra cá morena. A gente pede pra tirar foto comigo, na sala ou não, quanto a dia que eu vou ficar. A gente pede pra tirar foto comigo, na sala ou não, quanto a dia que eu vou ficar. As minhas pedem pra tirar foto comigo Na sala ou no quarto, o dia que eu vou ficar Elas gostam de dançar a garra, tio Rola bem coladinho, entra calma, morena Mas pra tirar tem de ser bem bonitinho Não importa de manhã, cola a sala no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Mas até que me aguenta, traga isso a partir de rã Hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto em mim Aô moçada, vai um abraço de Alvarinho e banda a todos os contratantes Foi, 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 foi por aí, o amor da minha filha, a mulher que eu escolhi Foi, 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 foi sem me despedir, ela não volta pra mim, eu não moro mais aqui A mulher que eu mais amei, me deixou na solidão, bagunçou o peito meu, machucou meu coração Quero sofrer com mulher, mas não quero a solidão Foi, 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 foi por aí, o amor da minha filha, a mulher que eu escolhi Foi, 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 foi sem me despedir, ela não volta pra mim, eu não moro mais aqui Você tem um grande amor, bate na palma da mão Foi, 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 foi por aí, o amor da minha filha, a mulher que eu escolhi Foi, 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 foi por aí, o amor da minha filha, a mulher que eu escolhi Foi, 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 foi sem me despedir, ela não volta pra mim, eu não moro mais aqui Alô, meu amigo Fernando, essa é pra você, garoto, meu amigo Rodrigo Foi, 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 foi É vida de ciganos, é vida de ciganos, faz a dinheira sem paradeiro e o tempo inteiro é só viajando. É vida de ciganos, é vida de ciganos, faz a dinheira sem paradeiro e o tempo inteiro é só viajando. É vida de ciganos, é vida de ciganos, faz a dinheira sem paradeiro e o tempo inteiro é só viajando. É vida de ciganos, é vida de ciganos, faz a dinheira sem paradeiro e o tempo inteiro é só viajando. É vida de ciganos, é vida de ciganos, faz a dinheira sem paradeiro e o tempo inteiro é só viajando. Essa música vai pra meu amigo e parceiro Reinaldo. Forró Tradicional Volume 7 A lua quando vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Até parece uma coroa de praia, o coração da mulata lá no rio Sertão. A lua quando vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Vem cá morena, sai na janela, vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Vem cá morena, sai na janela, vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Forró Tradicional Forró Tradicional Animando a Galera A lua quando vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Até parece uma coroa de praia, o coração da mulata lá no rio Sertão. Vem cá morena, vem e sai, eu tô de trás da montanha, tudo é solidão. Vem cá morena, sai na janela, vem e vê a lua, como está tão bela. Vem cá morena, sai na janela, vem e vê a lua, como está tão bela. A lua HTML A lua &馬 Aí, vim cá morena, vem e sai, eu tô de trás da montanha, vem e sai, eu tô de trás da móvel. Chega pra cá, chega pra cá. Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Vou sair pra namorar, ficou, ficou no passado Chega de ficar ficando, quero estar apaixonado Já estou me apaixonando, quando eu falo a coisa pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Forró tradicional, a verdadeira tradição do forró Volume 7 A morena tá suada e continua cheirosinha A morena tá suada e continua cheirosinha A morena tá cheirosinha mesmo estando suadinha A gente vai misturando, sua perfume cerveja No canal dá tudo certo, não apaga essa beleza Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje a casa treme, hoje o bicho pega Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa A morena tá suada e continua cheirosinha A morena tá suada e continua cheirosinha A morena tá cheirosinha mesmo estando suadinha A gente vai misturando, sua perfume cerveja No final dá tudo certo, não apaga essa beleza Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance, não sai mais dessa Aô mozada, porra tradicional ao vivo Com o Osorinho e Alex Silmar Fui chamado numa festa, na fazenda, na ribeira Festeiro muito cortês, me recebeu na porteira Ele me cumprimentou, me levou lá pro salão O povo me aplaudiu, ai ai E cantava essa canção Peneirou o balão Peneirou no ar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Eu comecei a cantar O baile ficou animado Era um chá quente pros velhos E amendo e torrado Pra cantar chó de rancheira Eles pediam pra mim Dançando eles cantavam Peneirou o balão Peneirou no ar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar O dia foi clareando Despeje pra ir embora Uma morena bonita Me disse não vai agora Meu coração deu balanço Quando aproximou de mim Eu nos braços da morena Eu fui cantando assim Peneirou o balão Peneirou no ar Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou o balão de seda Peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou o balão de seda Peneirou o balão de seda A ponteira, adeus morena bonita, adeus fazenda mandibeira Dei um beijo na morena, pra não esquecer de mim Até na curva da estrada, eu fui cantando assim Peneirou o balão, peneirou o luar, peneirou o balão de seda Foi cair dentro do mar Farrar tradicional, a verdadeira tradição Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não tenho vontade de viver Te amo tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Eu te amo porque não tenho juízo, sem você não tenho vontade de viver Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou tanto que até esqueço de mim É tão difícil amanhecer sem você, sem você Eu preciso de você, grande amor da minha vida Estou apenas numa loucura, sem você tô sem saída Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô chorando por ela Tô apaixonado Metendo pinga na goela Forró tradicional Fazendo alegria da galera Marca de batom é cor da minha roupa O que vou fazer? Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Olha se aumenta Vai entender Que essas marcas De batom foi sem querer Oi, eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai levar dona Oi, eu não volto pra casa Não, eu não volto pra casa Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa Batom no rosto, batom na camisa Olha se aumenta 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 Não, eu não volto pra casa Não, eu não volto pra casa Não, eu não volto pra casa Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Você vai curtir forró tradicional A verdadeira tradição do forró Com Osorinho e Reinaldo Fazendo a alegria da galera Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Ainda não parou de chorar Assim seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Pra um jeito em me ver Oh, me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Eu sei, não vou aguentar jamais Assim seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Pra um jeito em me ver Eu tô no ar de sofrer De chorar e de beber De lá Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Ainda não parou de chorar Assista seu coração também Assista seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Pra um jeito em me ver Eu tô no ar de sofrer De chorar e de beber Demais Demais Para mim ele Que tu tira Ou para mim Siga se Se pensa que eu te esqueci Ou vivo é porque te amo Um minuto sem você A minha até parece um ano Quero ver quem que não chora Distante de um grande amor É nome do amor Meu coração não é de ninguém Ela é só mulher bandida Ela está pisando em mim Afinal de contas Ela é minha vida Meu coração não é de ninguém Ela é só mulher bandida Ela está pisando em mim Afinal de contas Ela é minha vida Se pensa que eu te esqueci Pois vivo é porque te amo Um minuto sem você Pra mim até parece um ano Quero ver quem que não chora Distante de um grande amor É nome do amor Meu coração não é de ninguém Ela é só mulher bandida Ela está pisando em mim Afinal de contas Ela é minha vida Afinal de contas Ela é minha vida 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 Quando o braço a torcer, sou temoso e eu confesso Mesmo no reino de amor, eu não vou te procurar Sei que também está sofrendo, mas não quer voltar atrás Os corações estão pagando pela besteira que a gente faz Não vivo sem você Você não vive sem mim Onde esse nosso orgulho tem que ter o fim E você é o primeiro a telefonar Chorando no meio da noite Quando a saudade apretar E você é o primeiro É certo ter o que saber Só o tempo vai dizer Que saia se é você Só o tempo vai dizer Que saia se é você Quando o braço a torcer Sou temoso e eu confesso Mesmo no reino de amor, eu não vou te procurar Sei que também está sofrendo, mas não quer voltar atrás Os corações estão pagando pela besteira que a gente faz Não vivo sem você Não vivo sem você Você não vive sem mim Onde esse nosso orgulho tem que ter o fim Quem vai ser o primeiro a telefonar Chorando no meio da noite Quando a saudade apretar Quem vai ser o primeiro É certo ter o que saber Só o tempo vai dizer Que saia se é você Só o tempo vai dizer Que saia se é você Que saia se é você Que saia se é você Porque, cowboy, ela foi embora Todo amor dói demais Dói, mas cowboy não chora Tá chorando porque, cowboy Ela foi embora Todo amor dói demais Mas, cowboy, não chora Eu conheço essa história, cowboy Com amor não se deve brincar Eu já vi você sorrir, cowboy Não faz ela chorar Sentimento é coisa séria, cowboy Não foi volta de avisar Agora que ela se foi, cowboy Não adianta chorar Agora que, cowboy, não adianta chorar Tá chorando porque, cowboy Ela foi embora Todo amor dói demais, dói Mas, cowboy, não chora Eu conheço essa história, cowboy Também eu passei por aí Acontei meu coração, cowboy Um grande amor dói demais, dói Um grande amor que perdi Sentimento é coisa séria, cowboy Não faz volta de avisar Agora que ela se foi, cowboy Não adianta chorar Agora que ela se foi, cowboy Não adianta chorar Tá chorando porque, cowboy Ela foi embora Todo amor dói demais, dói Mas, cowboy, não chora Forró tradicional A verdadeira tradição do forró Alô, meu amigo lá do Fly Barreiras Obrigado pela sua participação Aumenta o volume do som, garoto O grande amor da minha vida Onde estás agora? Será que está feliz ou de tristeza te ora? Será que está sozinho ou se tem outra alguém? Ou se tá como eu, triste e sem ninguém? O grande amor da minha vida Tô com saudade Tô tomando todas do boteco da cidade Tô tentando encontrar outra paixão Mas você, infelizmente, não sai do meu coração O grande amor da minha vida Só penso em você Quanto mais o tempo passa Mais quero te ver Revoltado Porque você foi embora Eu me tacará na pinga Mas a dor não melhora O grande amor da minha vida O grande amor da minha vida Onde estás agora? Será que está feliz ou de tristeza te ora? Será que está sozinho ou se tem outra alguém? Ou se tá como eu, triste e sem ninguém? O grande amor da minha vida Tô com saudade Tô tomando todas do boteco da cidade Tô tentando encontrar outra paixão Mas você, infelizmente, não sai do meu coração Mas você, infelizmente, não sai do meu coração Porra? Porra tradicional A verdadeira tradição do porra Porra tradicional A verdadeira tradição do porra Ela é bonitinha Ela é bonitinha Ela solta a maguella Eu vou dar um jeito E eu vou cuidar dela Vai ficar novinha É uma cinderela Eu vou dar um trago E me casar com ela Já tomou todas as vitaminas Não adiantou Já fiz consulta Por tudo que adotou Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana E preparei a rapadura Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar tão linda E vai ficar tão bela Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar gostosa E vai ser bom pra ela Ela é bonitinha Ela solta a maguella Eu vou dar um jeito E eu vou cuidar dela Vai ficar novinha Vai ficar novinha É uma cinderela Eu vou dar um trago E me casar com ela Já tomou todas as vitaminas Não adiantou Já fiz consulta Por tudo que adotou Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana E preparei a rapadura Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar tão linda E vai ficar tão bela Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar gostosa E vai ser bom pra ela Ela é bonitinha Ela é bonitinha Ela solta a maguella Eu vou dar um jeito E eu vou cuidar dela Vai ficar novinha Ela é uma cinderela Ela é uma cinderela Eu vou dar um trago E me casar com ela Já tomou todas as vitaminas Não adiantou Já fiz consulta Por tudo que adotou Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana E preparei a rapadura Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar tão linda E vai ficar tão bela Rapadura nela Rapadura nela Vai ficar gostosa E vai ser bom pra ela Episódica Penang Enquanto a cidade dorme, eu estou na rua a te procurar Você saiu até de casa e até agora nada de volta Você só faz isso comigo que você sabe que eu amo você Mas o amor que está em mim tá se acabando, pode até morrer Eu vou tentar te esquecer e você vai ver Eu vou viver a minha vida na vida e você Aprender a conviver com a solidão Eu vou tirar você do meu coração Você não nasceu brudada em mim O seu caminho só encontrei fio O seu amor só me fez mal Foi muito ruim, fui cara de pau A gente fica numa boa, eu não tenho apego com meu coração Entreguei de corpo e alma, deixei minha vida em sua mão Fechei os olhos pra não ver as coisas erradas que você fazia A sua palavra bonita que você não prestava, só eu que não vi Eu vou tentar te esquecer e você vai ver Eu vou viver a minha vida na vida e você Aprender a conviver com a solidão Eu vou tirar você do meu coração Você não nasceu brudada em mim O seu caminho só encontrei fio O seu amor só me fez mal Foi muito ruim, fui cara de pau A gente fica numa boa, eu não tenho apego com meu coração Entreguei de corpo e alma, deixei minha vida em sua mão Fechei os olhos pra não ver as coisas erradas que você fazia A sua palavra bonita que você não prestava, só eu que não vi Eu vou tentar te esquecer e você vai ver Vou viver a minha vida na vida e você Aprender a conviver com a solidão Eu vou tirar você do meu coração Você não nasceu brudada em mim O seu caminho só encontrei fio O seu amor só me fez mal Foi muito ruim, fui cara de pau Eu vou mudar você do meu coração Eu vouering você do meu coração Eu vouativar você do meu coração Eu vou ficar minha vida na vida Eu voufeeding-me Eu vou tentar vous aって A verdadeira tradição do barro O amor de primavera Não termina no verão O outono e floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Forró tradicional A verdadeira tradição do barro O coração que sai vencido Sempre vence tem razão É a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É a luz da escuridão Forró tradicional Forró tradicional A verdadeira tradição do barro É a luz da escuridão É a luz da escuridão Cuidado com o gavião 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 Faço horas acordado Por causa do gavião Querem roubar minha amada Por causa dos gaviões Querem roubar minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Quem tiver mulher bonita Que prenda no sol Quem tiver mulher bonita Que prenda seu coração O panda passeu na casa Com a parede brindada Por causa do gavião Querem roubar minha amada Por causa do gavião Querem roubar minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Querem tiver mulher bonita Que prenda no sol Querem tiver mulher bonita Que prenda seu coração O panda passeu na casa Com a parede brindada Por causa do gavião Querem roubar minha amada Por causa do gavião Querem roubar minha amada Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Cuidado com o gavião Querem tiver mulher bonita Que prenda no sol Querem tiver mulher bonita Que prenda seu coração Que prenda seu coração Que prenda seu coração Deixe, 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 eu beijo a você Que dá muito carinho e muito prazer E que essa noite eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Deixe, 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 eu beijo a você Que dá muito carinho e muito prazer E que essa noite eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você E você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Deixe, 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 eu beijo a você Que dá muito carinho e muito prazer E que essa noite eu faço com você Você é muito linda e maravilhosa Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Deixe, 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 eu beijo a você Deixe, 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 eu beijo a você Que dá muito carinho e muito prazer Porque quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda idadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e muito ansiosa A verdadeira tradição do vovó Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou por certa a minha vida Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo dessa história O final de uma derrota Vou nessa outra vitória Que lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Pois dependendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou por certa a minha vida Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo dessa história O final de uma derrota Vou nessa outra vitória Me lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Pois dependendo que eu Achei a felicidade Não vale a pena ter saudade 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 Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento entrote com ela Para dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento encontre com ela A dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é da minha sina Minha estrela de ouro Forró tradicional A verdadeira tradicional Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela me ligou o ar e quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites em busca do lado dele A falta de desejo A falta de desejo se tá na cama com ela O abraço dele não é quente com ela Quando ela me ligou o ar e quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando minha noite E eu aqui passando minha noite tão solzinho Ela falou te amo, o coração enlouqueceu Quando ela me ligou o ar e quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angustia do lado dele A falta de desejo se tá na cama com ela O abraço dele não é quente com ela Quando ela me ligou o ar e quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Eu chorei de cá, ela chorar Eu chorei de cá Quero de cá Giu blas Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti